bom dia pessoal ó estamos aqui conforme a gente conforme prometeu conforme prometeu pra vocês ó fiz o bolo ontem à noite mesmo esse bolo verônica o que leva nesse bolo esse bolo é um bolo normal frigo açúcar água óleo o ovo nossa verônica você não bota leite não não bota o leite eu coloco água e óleo tá e depois vocês vão ouvir pessoas falando que o bolo estava a ninguém reclamar e vamos lá então né então o que vocês vão ver aqui é uma coisa é a decoração do bolo é o corte do bolo e eu vou pensar o bolo porque eu gosto de deixar o bolo pensado mais ou menos umas três quatro horas que é pra poder decorar o bolo fica bonito né o bolo eu vou cortar daqui a pouco vocês vão ver recheio eu vou fazer um recheio de beijinho então vai ser chocolate com recheio de beijinho e isso aqui é pra decoração essa decoração que eu vou fazer uma cinta na lateral do bolo que vocês vão ver também e essa decoração aqui é por conta do leandro tá gente essa decoração aqui vai ficar por conta do leandro então mãos à massa gente se o leandro não falar muito é porque eu levantei daquela bem cedo tá que tá até sereno também e ele está muito bem não gente melhor e aí e como ele está conforme eu disse eu gosto de fazer à noite né para poder mexer com ele só que é um papel manteiga que eu coloco embaixo na forma para poder ficar direitinho direitinho agora vou partir esse bolo em três três camadas uma duas duas eu vou pegar a linha eu gosto de cortar com a linha vai sem linha mesmo que eu não achei a linha minha é eu 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 Amém. Eu prefiro cortar com a linha, porque a linha o bolo já sai retinho, né, perfeito, com a faca saindo desnivelado, não gosto muito. Ó, sai assim. E não me gusta. Também eu peguei uma... E uma forma aqui, fundo, muito lá embaixo, né. Tá. Nossa. Tá com isso. Isso aqui não tem problema, galera. Isso aqui vai ficar no recheio, então vai ser imperceptível. Agora vamos lá. Vou fazer o recheio aqui, pra poder... E esfriando. Eu deveria ter feito isso antes de cortar o bolo, né. Vou fazer o recheio. E aí E aí E aí E aí Conforme eu estava falando com vocês, meu recheio é de beijinho. Ah, mas como você faz o seu beijinho? Eu faço o meu beijinho do mesmo jeito que eu faço o meu brigadeiro, que vocês também vão ver. Eu vou fazer brigadeiro e só que as minhas receitas são gourmet, não são normal, igual vocês fazem o brigadeiro que vocês colocam. Leite condensado, chocolate e manteiga, não é isso? Aí vocês mexem, mexem, mexem e vai dando ponto. Eu coloco duas coisas a mais e tiro uma, né? No meu brigadeiro gourmet e no meu beijinho. Como o beijinho não leva chocolate, eu não vou pôr chocolate, né? Mas em relação ao brigadeiro, o meu brigadeiro gourmet é o seguinte, é leite condensado, chocolate, creme de leite e farinha de trigo. Eu coloco uma colher de farinha de trigo, não coloco manteiga já por causa da gordura do creme de leite. Então, o que diferencia um brigadeiro normal para um brigadeiro gourmet é o creme de leite e a farinha de trigo. É uma colherzinha para cada lata. E é assim a minha receita. E fica muito bom. E esse abridor de lata aqui é tudo de volta. E eu vou deixar um pouquinho aqui, que é para poder misturar com leite, para poder molhar o bolo. Também vai ficar um espetáculo. Aí vocês vão ver o procedimento agora. Olha, isso aqui é iguaria, tá gente? Vocês vão ver aqui agora, hein? Isso aqui é receita de chefe. Peneirado, tá? Vocês viram que eu coloquei duas latas, então vão duas colheres. E assim se eu estivesse fazendo brigadeiro. Também é a mesma coisa. E agora o coco. Bastante coco, que eu amo coco. E vou deixar um pouquinho para decoração também. Então vamos lá. Vocês viram que o fogo está desligado. Então eu vou mexer. Até misturar tudo. Depois ligo o fogo. Ah, mas não fica com os gominhos da farinha de trigo? Não, não fica porque foi peneirada. Então não se preocupem que não vai ficar. Agora sim, misturei tudo. É o mesmo procedimento do brigadeiro também. Também misturo antes de ligar o fogo. Agora é aquele procedimento que vocês conhecem, né? Mexer até dar o ponto. Como vocês podem ver, ó. Já engrossou. Se eu quiser beijinho, eu vou deixar mais grosso. Como eu não quero beijinho, é para um recheio. Para mim, ó. Gente, isso aqui é o coco, tá? Para vocês verem que não tem gromo nenhum do trigo. Ó, é só coco. Como eu não quero para beijinho, eu não vou deixar mais encorpado. Para mim aqui tá ótimo. Desligo o fogo e deixo esfriar. Porque assim, esfriando também vai engrossar mais um pouco. Então, vamos lá. Vai esfriar. Agora eu vou fazer a montagem aqui para prensar o bolo. Não sei se vocês têm o hábito de prensar bolo. Eu prefiro um espetáculo. O bolo sai perfeito, perfeito. Com plástico, limpo de preferência, gente. Pelo amor de Deus. E o bolo se prensa na tábua. Claro, tem pessoas também que prensa bolo com folha de acetato. Mas como eu não tenho essa folha, eu prefiro untar... Eu prefiro prensar ele aqui na minha... Na própria forma do bolo também. Então, vamos lá. Acomoda o plástico todinho na sua forma. Deixa a ponta para fora, tá, gente? Vocês vão precisar disso aqui daqui a pouco. Acomodou a massa. Agora eu vou vir com o... Lembra daquele descondensado que eu deixei um pouquinho? Tá, agora vocês vão ver para quê. Claro, tem gente que prefere também... Vem umedecer o bolo com água ou com alguma essência que faz com água, canela, cravo e maçã e ferve. Fica muito bom também. Já fiz bastante. Mas, gente, nunca cometem o erro de molhar o seu bolo com refrigerante, com guaraná. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe, tá, gente? Porque o guaraná, ele estraga o bolo. Por mais que você... Ah, mas eu vou consumir no mesmo dia, na mesma hora. Primeiro, você não sabe se o bolo vai sobrar, porque às vezes sobra. E você vai ter que comer amanhã, né? Pois é. Então esse negócio de molhar o bolo com guaraná, isso não existe. Já fiz? Já fiz. Claro, mas depois que eu descobri, depois que eu aprendi, eu não faço mais. Então vamos lá. Molhar o bolo. Tem quem goste de bolo bem úmido, eu gosto de bolo meio a meio, não tão úmido e também não tão seco. Mas, Verônica, o recheio tá quente, não tem problema. Não tem problema, porque ele vai ficar... Ele vai esfriar daqui a pouco. Não tem perigo, tá? E onde você aprende a fazer bolo assim? Onde eu aprendi a fazer bolo assim e outras cocifas mais? Com meus chefes. Com meus chefes, eu fiz um curso da Educar. Na Educar, que é por internet. E você também ganha certificado, tudo, paga também, né? É tudo muito coisa. E os... E os chefes são, gente, profissionais. Não sei se vocês conhecem o chefe Eduardo Beltrame, Jurandir Afonso, que eu tenho Jurandir no meu Instagram. Insta, né? Certo? E... São pessoas... Excelentes, excelentes, excelentes. E esses truquezinhos também foi tudo com eles. Lembra do meu bolo aqui? Aquele buraco aqui no meio? Então, a gente vai usar ele aqui, nesta camada. Colocou, amassou. Colocou, para poder se acomodar na forma. Molhou. Recheio de novo. E aí Vamos lá. Não tem problema do recheio ficar assim, ah, mas já está na metade do bolo. Não, quando eu colocar outra camada, ele vai se espalhar. Ah, Verônica, mas está para fora da forma. É aí que vem o pulo do gato da prensa, ele vai ficar do tamanho da forma, do tamanho não, da espessura da forma. Ó, molha de novo. E agora o que faz? Ó. Lembra como eu falei? Deixa um pouquinho do plástico, que vocês vão saber. Ah, e agora o que eu faço? Agora você vai pôr um peso aqui. Antigamente, quando eu fazia bastante bolo, não para vender assim, mas eu gosto de fazer muito bolo, eu fazia bolo assim e colocava 5 quilos, 10 quilos de arroz dentro da geladeira em cima. Quando o Leandro ou minha mãe abriu a geladeira, mas o que é que esses arroz estão fazendo aqui? Ô, está impressionando o bolo aí. Então vamos lá. Vou usar essa minha forma aqui. Ó, colocou o bolo, aí agora vocês têm que colocar um peso aqui. Peso, peso de verdade, tá? É de 15 para cima. Então eu vou caçar aqui o que eu tenho desse peso aí de 15 para cima para poder colocar aqui em cima. E aqui ele fica e é assim que você prensa um bolo, tá? Aí você deixa ele durante 3, 4, 5, a hora que você quiser. Por isso que eu gosto de prensar ele cedo para poder decorar ele mais tarde. É isso aí, galera. Conforme eu falei, agora eu vou pôr um peso aqui e depois eu vou vir, quando eu for tirar o bolo, vocês vão ver como é que ele ficou. Bom, voltando àquela etapa do bolo, vocês lembram, ó, que o bolo ficou prensado aqui. Ó, tive que colocar 6 pratos, mais esse pequeno e ficou aqui durante 4 horas. E como a cozinha está interditada aqui, ó, que o meu filho está cozinhando... Dá tchau, Pielo! Tá, gente, então a gente vai fazer as coisas na sala, né? Então vamos... Gente, isso aqui tem um cheiro. Esse menino cozinha, puxou a mamãe. Né, Pielo? Então, vamos lá. Eu vou colocar o bolo aqui para vocês verem como é que ele está. Vai pegar. Vou gelar a mesma. Você vai colocar de ponta cabeça? Sim, sim, não. Vou colocar de ponta cabeça, né? Então a parte de cima e a parte de baixo, né? Isso aí. Deixa eu só centralizar ele. E assim, gente, olha, coisa linda, gente. Coisa linda e gostosa, né? Olha, bem recheado, bem molhadinho. Brilhoso por causa do óleo. E aí, agora é com o Leandro. Agora fala, Mariana. Mariana! Agora vamos me preparar para poder fazer o desenho aqui da Panamá. Aí vocês vão ver como é que vai ficar, né? Tá bem que a parte que ela botou para cima foi a parte que está bem lisinha. Ah, marido, pelo amor de Deus, né? Eu sei das coisas, né? Dá para desenhar tranquilo aqui. Aí eu vou desenhar o mapa do Panamá com a bandeira sobreposta. E a parte de cima vai ser o oceano Atlântico e a parte de baixo o oceano Pacífico. Porque o Panamá é um dos poucos países que é dividido por dois oceanos, né? E aí E aí E aí